Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, chegou aqui a hora da colheita, olha que bacana, olha que lindo aí ó, meu pé de tomate, maravilha né ó, aqui de outro ângulo, olha só gente, bacana, olha só que maravilha, vamos colher? Olha só que legal ó, então eu vou colher aqui ó, estão bem madurinhas, eu não sei gente, a folha caiu, eu não sei se foi porque eu coloquei adubo industrializado né, eu uso só adubo de esterco de vaca, porém dessa vez eu coloquei aqui adubo industrializado né, não sei se eu coloquei muito e a folha queimou gente ó, olha só que legal aqui ó, bacana, queimou a folha, eu vou colher aqui, elas estão bem madurinhas, estão caindo algumas, isso aqui é tomate cereja, essa aqui é tomate normal, essa tomate aqui eu comprei na casa de ração que ele vende as mudinhas, eu comprei três muda, e essa tomate cereja aqui foi uma colega da minha esposa que doou pra ela, tinha lá demais, olha ó, carrega muito, só que é miudinha né, por isso que o nome é tomate cereja, e o galo gente, quando eu começo a gravar vídeo, que eu começo a falar, ele começa a cantar e, em vez de enquanto está sendo imune, olha só gente, muita mesmo, se fosse graúda né, porque é pequenininha, mas carrega demais, a minha esposa perguntou qual ele lá se tomate, porque está caindo tudo, está muito madurinha já, se você não colher, olha só gente, que legal, olha o tampo já aqui ó, um montão aqui ó, já enchi aqui, uma bacia aqui ó, olha ó, aqui desse lado, tem algumas ainda, que eram três pés né, tirei do outro lado, faltou aqui ó, essa aqui é a tomate grande ó, que eu comprei, não é cereja não, olha aí ó, você já imaginou se eu tivesse um local, para me plantar, bastante pé, aqui eu não tinha local, peguei e coloquei esse pneu em cima da coluna ó, e a gente conseguiu isso aqui ó, olha ó, se tivesse um local de bastante, um local grande né, para plantar aí ó, olha, essa aqui é cereja, tem algumas que, já estão, assim, muito madura né, eu vou dar para as galinhas, semente, vou tirar até aqui ó, chegar minha esposa vai fazer a festa ó, um forte abraço, até o próximo vídeo para todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau minha gente!